Bom dia a todos e todas. Agradeço muito ao SESC o convite para fazer essa mediação. Isso vai ser um prazer imenso só de estar aqui. Eu acho que já ganhamos o dia, a semana, praticamente o ano todo. Eu participei de algumas das mesas assistindo presencialmente ou à distância e achei muito interessante que em quase todas eu ouvi a citação a Conceição Evaristo, Sueli Carneiro e a Conceição, que, aliás, fez aniversário nesses dias. E eu achei muito importante dizer que a gente precisa ler essas mulheres. Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, mulheres negras, pesquisadoras, feministas negras que têm produzido e produziram e que têm uma obra muito pouco lida. Eu acho que seria, quando eu penso nesse feminismo global, eu penso o quanto a gente precisa também pensar nessa ligação entre o local e o global e fazer essa articulação para que a gente tenha uma leitura, uma visão de desenvolvimento diferente do que a gente tem visto. Eu vou ler aqui para vocês uma frase, um texto pequenininho da Bell Hooks, que agora está sendo lançada, está sendo publicada aqui no Brasil, e isso é animador. Ela lê junto com Beatriz Nascimento, eu acho que dá um caldo bem bom. Mas a Bell Hooks fala o seguinte, pensando nesse feminismo global. Uma perspectiva feminista descolonizada iria, antes de tudo, examinar como as práticas sexistas em relação ao corpo das mulheres estão conectadas globalmente. Por exemplo, ligar circuncisão a distúrbios alimentares que ameaçam a vida de mulheres, que é uma consequência direta de uma cultura que impõe magreza como ideal de beleza, ou a qualquer cirurgia cosmética que oferece risco de vida, enfatizaria que o sexismo, a misoginia por trás dessa prática ao redor do mundo, reflete o sexismo aqui neste país. O de lá e o de cá. Quando questões são abordadas dessa maneira, o imperialismo ocidental não é resgatado, e o feminismo não pode ser apropriado como capitalismo transnacional ou como mais um produto luxuoso do Ocidente que mulheres em outras culturas devem lutar para ter o direito de consumir. Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo. Eu achei muito interessante essa leitura que ela faz desse feminismo transnacional. A gente vai conversar, eu acho que esse diálogo vai ser bem interessante, com Isabel Casimiro, moçambicana, que me trouxe lembranças amorosamente tortuosas de Nampula. Foi ótimo te conhecer, e eu acho que vai ser muito interessante de escutar. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos Africano da Universidade Eduardo Mondlani, coordenadora do Departamento de Estudos de Desenvolvimento e Gênero, cofundadora da organização Women Law in Southern Africa Research and Education Trust e do Fórum Mulher. Dialogando com ela, a gente tem aqui Muna Onan, brasileira, professora colaboradora na pós-graduação em estudos da linguagem da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisa de História Contemporânea da Universidade Estadual do Maranhão. Tem desenvolvido pesquisas sobre islã, feminismo no mundo árabe, em especial do Líbano, autora do livro A História que Xerazade não Contou e outras historinhas, minicontos. Bem-vindas às duas. Eu vou realizar o meu sonho, que é ficar controlando o tempo. A minha vingança. Quarenta minutos, por favor, cada uma, para que a gente consiga garantir aquele tempo legal do diálogo com a plateia, lembrando que nós estamos sendo transmitidas, então deve vir também as perguntas de quem não está presencialmente aqui. Então vamos começar com Isabel. Isabel, bem-vinda, que é a vontade. Está ligado? Ai, não preciso. Esqueci. Posso falar de pé? Sinto-me mais à vontade. Autorizam-me. Ok, obrigada. Então, eu vou falar, dentro do tema que nós temos, eu vou percorrer tempos e cruzar lugares, que é uma frase que eu retirei de um prefácio do poeta e escritor meia culto, moçambicano. Espero entender-me com isto. Não sei como é que é. Ah, ok. Então, eu agradeço bastante o convite para poder participar neste seminário, que é uma oportunidade para todas nós podermos discutir as diversidades e pluralidades, horizontes que nos caracterizam, mas, sobretudo, para nós podermos futurar utopias que cada vez mais são necessárias nestes tempos que estamos a viver por todo o mundo. Então, esse é o meu roteiro. Eu vou apresentar alguns dados sobre Moçambique. Vou falar como é que se foram costurando as resistências e o movimento de mulheres e feministas em Moçambique. Como a nossa companheira e professora da Venezuela, eu penso também que os feminismos vêm lá de longe, desde onde há resistências no continente africano em Moçambique contra o patriarcado e contra a colonização, contra o colonial fascismo português. Vou falar depois na luta armada de libertação nacional. Moçambique foi um país colonizado por Portugal e teve uma luta armada de libertação nacional durante dez anos para se libertar do colonialismo. Portanto, foi desde 1964 a 1974. E aí eu considero, não é a opinião de todas as feministas moçambicanas, mas eu considero que ali se começou a visibilizar o papel da mulher e as suas opressões e discriminações. E depois falarei um bocado das jovens feministas. É uma geração de jovens que desde 2008 começou também a aparecer, a visibilizar-se e ter as suas exigências em relação ao que se passa à sua volta. E a relação conturbada que essas jovens têm, o que é paradoxal, com as libertadoras da pátria-mátria. Algumas delas até consideram que essas libertadoras são as cinderelas do nosso Moçambique. Essa é a expressão de uma das moças que eu entrevistei. Então, eu vou começar por um prefácio de Miyakoto, de onde eu retirei o tema da conversa. É um prefácio que Miyakoto escreveu para um livro de fotografias que se chama Com o Mundo na Cabeça. Um colombiano que fez um... Ele trabalhava sobre sementes. E as sementes em África são trabalhadas e selecionadas pelas mulheres. Então, esse senhor estava a trabalhar numa empresa que na altura havia, que se chamava Sementes de Moçambique, SEMOC. Hoje já não há nada dessas coisas, dessas iniciativas boas. E ele percorreu o país e tirou fotografias a mulheres. E o que nos diz Miyakoto é que ele chama as parteiras do tempo. A mulher avança por dentro da imagem. Por detrás dela está o tempo. O tempo de um país que demorou muito sangue a se encontrar. De uma nação que apenas se reflete em espelho quebrado. De um povo que pagou caro ter sonhado. E apesar de tudo, ela se move. A mulher. E apesar de... Como um planeta dentro da Terra, perdão. como se os seus pés pisassem a própria luz que a sua caminhada vai fabricando. Essa pequena manhã, mancha de chão que se vê na fotografia, é afinal o mundo inteiro. A madrugada começa nesse fundo de neblina. Como se fosse a primeira manhã do mundo. A mulher traz esse mundo sobre a sua cabeça, mas como se for um sol. Ou melhor, uma madrugada. O que elas acarretam pesa tanto como suas vidas, mas elas o transportam com leveza, com a elegância de um riso. Em nenhuma destas mulheres se lê um traço de derrota. Elas transportam o mundo à cabeça para deixar livres as mãos. Essas mãos permanecem disponíveis para o amor e para a enxada. Estas mulheres estão em movimento. Seus pés vão cruzando mais que lugares. Vão percorrendo tempos. Estas mulheres estão caminhando para fora da moldura. Como se a atual realidade não lhes bastasse. Como se no ventre deste tempo elas fossem parteiras dos sonhos todos que carregamos em nossas cabeças. Então, este é o nosso mapa. Moçambique que fica na África Austral Oriental. Nós temos do lado este o canal de Moçambique e à nossa frente nós temos Madagáscar, a ilha de Madagáscar. É um país que está rodeado por outros países de fala oficial inglesa. sou. Diga. Para aqui? Para aqui? Está bom. Ok. Então vamos sentar. Porque se não não vem. Ok. Então, e é um país que quando nós vamos ver ele tem uma divisão ali no meio que ocorre o rio Zambese e que caracteriza também uma organização social diferente. A norte do rio Zambese nós temos sociedades de filiação matrilinear. Claro que rodeadas de sociedades patrilineares e patriarcais. Essas sociedades são as sociedades mais antigas de que há conhecimento. E é óbvio que com o patriarcado se alastrando por todo o mundo elas têm sofrido transformações. mas o que é interessante é que elas tenham resistido até hoje. E essas sociedades matrilineares não existem apenas ali mas também naquilo que se chama o cinto matrilinear da África Austral Central. Não apenas aí há sociedades matrilineares resistindo como também nós temos na África Oriental como nós temos no Oriente e de acordo com os meus estudos na América Latina também. Então este é o que nós temos e este país ao longo que foi formado foi constituído depois da Conferência de Berlim tem populações do nosso lado iguais às populações dos outros lados. porque a Conferência de Berlim em 1885 foi feita assim a ferro e fogo. Eu fico com esta parte tu ficas com aquela parte etc. E conseguimos ficar com esse país porque houve uma resolução de um presidente francês eu agora não consigo recordar-me do nome dele porque de vez em quando os nomes Mac Mahon que decidiu contra o mapa cor-de-rosa porque a Inglaterra queria ocupar desde Angola até até Moçambique. Então temos essa parte e assim acho que podemos mudar. Então de acordo com o último censo que foi em 2017 nós temos uma população mais ou menos de São Paulo quase 30 milhões de habitantes e é tanto mais mulheres do que homens em 1980 cinco anos depois da independência nós tínhamos mais ou menos 12 milhões portanto a nossa população cresce muito as mulheres têm cerca de 5.6 filhos cada uma e está a crescer não está diminuindo houve uma altura em que diminuiu agora está crescendo. uma outra questão é que nós temos cerca de 23 grupos populacionais e linguísticos o português é a língua oficial e é a língua de comunicação porque a maior parte das pessoas sobretudo mulheres mais de 50% não fala português pode entender mas não fala para além de que nós temos várias confissões religiosas temos cerca de 150 confissões religiosas registadas no departamento de assuntos religiosos do ministério da justiça as maiores são as cristãs era a católica por conta do acordo com a Santa Sé entre a Santa Sé e o governo colonial português temos a muçulmana e temos religiões de matriz africana portanto de celebração dos antepassados muitas vezes há uma mistura de todas estas religiões portanto nós já falámos dessas sociedades e uma outra questão que nos caracteriza é que nós temos grandes diferenças regionais que estão relacionadas com o tipo de desenvolvimento que aconteceu mais no sul do país porque foi um desenvolvimento sempre virado para os países do interior e no sul do país nós temos a África do Sul portanto era uma economia de serviços nós podemos passar próximo já lá chegamos então já vou chegar aí nós temos nós somos dos países mais pobres do mundo nós estamos atrás da Guiné-Bissau nós estamos atrás da Angola nós estamos atrás de uma série de países lugar 180 e 188 no índice de desenvolvimento humano 135 em 155 no índice de desigualdade de género mas temos 38% de mulheres no parlamento nacional na Assembleia Nacional da República Nós temos uma série de fatores socioculturais que discriminam mulheres e meninas Moçambique está entre os sete primeiros países com uniões forçadas nós temos meninas com 10 11 12 anos que são obrigadas a casar-se a unir-se a homens mais velhos para pagar por exemplo dívidas de família ou porque as famílias não conseguem sustentá-las e as mulheres é que são normalmente descartadas de acordo com o perfil de género que foi elaborado pelo Ministério de Género a Criança e a Ação Social nós temos imensas leis fantásticas mas temos um problema muito sério com a implementação dessas leis nós temos uma feminização da pobreza e AIDS as meninas dos 15 aos 24 anos são 3 vezes mais infetadas que os meninos meninas e mulheres é normalmente uma infeção heterosexual e o nível de pobreza está em 54% baixou depois da guerra baixou de 67 para 54% mas mantém-se inalterada há muito tempo portanto é um país para além disto que vive em guerra há muito tempo não foi só a colonização a colonização efetiva do território a partir de 1885 mas depois foi a luta armada e depois da independência nós tivemos também uma luta praticamente desde 1975 por causa do apartheid na Rudésia Zimbábue apartheid na África do Sul e depois uma guerra interna que em certa medida parou em 1992 com o acordo de paz em Roma mas voltou em 2013 hoje há um processo de desmilitarização do outro grupo mas temos outras guerras por causa dos recursos naturais então como nós costumamos dizer nós vivemos a maldição dos recursos no nosso país Miyakoto e outros poetas falam no pobre país rico com uma terra imensa não é como o Brasil claro florestas água petróleo gás natural carvão grafite os melhores rubis do mundo uma pedrita pequenina pode ser vendida a um milhão de dólares areias pesadas pedras semipreciosas ouro e que infelizmente nos últimos dez anos optou pelo extrativismo como estratégia de desenvolvimento o que significa a venda parcial do país às grandes multinacionais é isso que nós estamos a viver num contexto em que pela nossa constituição a terra pertence ao povo e todas as pessoas têm direito a um pedaço de terra todas as pessoas mulheres e homens mas em que se eu tenho uma machamba que é esse pedaço de terra num local onde há grafite ou ouro ou rubis é óbvio que eu vou perder a terra porque outros valores mais altos se levantam então temos também grandes concessões do território para plantação de árvores por causa de papel e muitas outras muitos outros projetos que nós estamos no nosso país o Brasil está lá por exemplo com o ProSavana que é o alegado desenvolvimento de uma região de 14 milhões de hectares e é uma cópia do projeto ProDucer aqui assim do Brasil então somos ricos mas ao mesmo tempo bastante pobres então se nós formos a ver é uma história que vem de longe nós já falámos da ocupação efetiva do território uma economia política que marcou o sul o centro e o norte o sul mais desenvolvido do que o norte do país e até hoje essa situação se verifica todos os dados do centro e do norte do país são piores se nós formos a ver nós quase que temos os mesmos índices de alfabetização no sul do país mas quando caminhamos para o norte onde também temos uma maioria de população musulmana a situação fica mais complicada num contexto de colonização de um país Portugal que também era colonizado por Inglaterra o que significou uma colonização brutal porque Portugal precisava de utilizar todas as piores forças para colonizar esse país porque tinha ali o confronto com a Inglaterra que já tinha querido ficar com o mapa cor-de-rosa então um colonialismo que se baseou no trabalho forçado trabalho forçado nas minas da África do Sul o trabalho forçado nas companhias mais estáticas e depois nas grandes empresas de sisal algodão chá etc ou o trabalho nas machambas dos colonos machambas são pedaços de terra para produzir no norte do país portanto um país com enormes diferenças regionais até hoje tentou-se enfrentar essa situação mas até hoje isso não foi possível portanto é neste contexto que a gente opera nesse contexto houve várias resistências resistências de operários resistências de camponeses e de camponesas muitos camponeses que trabalhavam para as companhias magistratas ou para grandes empresas eles só recebiam o seu salário se completassem a tarefa diária não completando não recebiam o que significava que as mulheres a maior parte das vezes tinham de os ajudar e muitas vezes se eles não completassem as mulheres poderiam ser presas portanto era neste contexto que se trabalhava ali assim e as resistências vêm dessa maioria da população até hoje nós temos 80% da nossa população camponesa nós temos uma população operária muito pequena e cerca de 12% de pessoas com emprego formal então e é uma resistência que vem também de escritores de jornalistas de poetisas de poetas etc e de muitas mulheres em 1910 com a implantação da república em Portugal sente-se um movimento de há muito movimento de reclamar de Portugal a sua ação civilizadora é bom a gente ver que estamos em 1910 e surgem alguns jornais que têm uma importância extremamente grande o brado africano e o africano por dois moçambicanos João e José Albazini a tese de Valdemir Zamparoni é sobre isso e esses jornais estão na neta então é importante ver como naqueles anos já se começa a falar ao mesmo tempo que se reclama a missão civilizadora já se começa a falar da situação do negro como é uma situação tão diferente da situação dos colonizadores brancos em 1926 Salazar toma o poder em Portugal e a repressão abate-se com bastante força sobre Moçambique e isso significou o quê? Alguém me está ajudando a passar isso que bom significa que com Salazar a partir da segunda metade do século XX nós temos a proibição de todo tipo de associações não era permitido e isso era diferente daquilo que acontecia nas colónias inglesas ou francesas cidadão cidadão não que nem era cidadão negro não podia associar-se apenas os portugueses que tinham associações e de acordo com as suas regiões em Portugal a única associação possível nos anos 50 60 foi a associação dos engraxadores não sei se aqui se diz engraxadores de polir polidores polidores de sapatos era a única que podia existir portanto nós vivíamos nessa situação de brutalidade completa e sem a possibilidade de associação havia algumas alguns grupos de socorro mútuo para as pessoas se apoiarem nos funerais etc então o que vai acontecer é que há imensas greves imensas resistências por exemplo no porto de Lourenço Marques que era o nome da nossa capital Maputo porque essa situação de brutalidade só podia trazer a resistência mas que é reprimida com prisões com torturas e com imensos assassinatos e o que acontece é que os moçambicanos vão organizar-se nos países vizinhos é ali na Rudésia nas Rudésias e em Assalandas porque ainda não estavam independentes alguns na África do Sul é ali que as pessoas se organizam e é daí nos países vizinhos que começam a surgir associações que vão dar origem à frente de libertação de Moçambique portanto as pessoas tiveram que ir para fora para se organizar porque não podiam fazer dentro do país para poderem combater contra o colonial fascismo português ok então a Frelimo surge em 1962 na Tanzânia 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 não sei como é que se diz aqui e surge desses grupos de três grupos esse é o mito fundador porque quando nós vamos ver os documentos oficiais já são dois grupos que deram origem à Frelimo mas toda a história oficial fala da Manu Mozambique África National Union criada por resistentes que estavam na Tanzânia nós temos o Denamo União Democrática de Moçambique Independente pessoas que estavam na Zâmbia e no Zimbábue com os números daqueles tempos e depois a Unami esta que não aparece na fundação da Frelimo mas que aparece na história oficial então é assim que surge a Frelimo e a Frelimo faz a sua Assembleia Constituinte no dia 25 de junho de 1962 vai ser depois 25 de junho vai ser o dia da nossa independência em 75 e chama para ser o presidente o primeiro moçambicano que conseguiu estudar e que é doutor Eduardo Mondilhan que é claro que não estudou em Moçambique porque foi expulso não estudou na África do Sul porque foi expulso não estudou em Portugal foi expulso estudou nos Estados Unidos estudou fez o doutoramento doutorado nos Estados Unidos numa missão das Nações Unidas onde ele trabalhava a Moçambique ele sempre seguido pela polícia política ele consegue reunir alguns moçambicanos que falavam portanto em organizar a resistência e é assim que Mondilhan depois se organiza vai para a Tanzania e começa a resistência então nós temos toda essa história não é? cria-se a Frelimo em 1962 e se discute com Portugal a possibilidade de resolver a questão da independência sem luta mas é óbvio que Portugal não tinha condições para isso Portugal é dos últimos países a libertar as suas a libertar não a ser obrigado a libertar as suas colónias por força do movimento de libertação porque Angola teve um movimento de libertação Guiné-Bissau com na altura era o PAIGC Guiné-Bissau com Cabo Verde tinha o seu movimento de libertação São Tomé mais ou menos e depois Timor-Leste também que teve que lutar duas vezes pela sua independência contra Portugal e depois contra a Indonésia então como não foi possível resolver o problema pacificamente de 62 a 64 a Frélimo prepara a luta armada a Frente de Libertação de Moçambique prepara a luta armada interessante que enquanto a Frélimo preparava a luta armada Che Guevara chega ao continente africano com o seu ideário do foquismo e a sua ideia era que a revolução no continente africano começasse ali no centro no coração no Congo na República Democrática do Congo ele reúne com o pai do Kabilá não gostou muito ele dizia que aqueles militares só gostavam de mulheres de bebida e reúne-se com os dirigentes da Frélimo naquele encontro ele diz por favor esperem porque a revolução vai começar eu estou a encurtar a revolução vai começar aí no centro e a Frélimo diz não nós estamos a preparar-nos nós não podemos esperar por esses preparativos nós temos a nossa preparação e vamos fazer a nossa luta isso não foi muito bem visto por Cuba ainda por cima nós tínhamos um presidente que tinha estudado nos Estados Unidos e que era próximo da família Kennedy naqueles anos isso era um bocado complicado mas a luta armada começou com ou sem Che Guevara com todo o respeito por essa grande figura da revolução mundial a nossa luta começa e o que é interessante mas a história não fala é que a partir do momento em que a luta armada começa as mulheres começam a organizar-se também e criam as primeiras organizações claro que com a experiência que elas têm dos países de onde elas vinham então essa é a primeira organização a Lifemo com o avanço da luta armada as mulheres pedem para treinar porque eram só homens que treinavam numa fase inicial elas pedem para treinar e o primeiro grupo de meninas que treina cria aquilo que se chama o destacamento feminino portanto são essas mulheres que de facto vão visibilizar todas as discriminações e a importância da participação da mulher elas tiveram imensos problemas imaginem em regiões predominantemente camponesas uma mulher vestir fato militar ser retirada da sua família e ir treinar isso causou problemas terríveis porque elas deixavam de ser controladas pelos homens elas passavam a ter alguma independência com todos os problemas que essas mulheres tinham porque elas sofriam assédio muitas vezes elas eram engravidadas e tinham que deixar essa vida militar essas mulheres sofreram terrivelmente durante a luta armada mas elas continuaram e durante a luta armada um aspecto importante é que se discutia que tipo de sociedade nós queremos porque durante a luta armada libertaram-se zonas zonas não aqui não se pode falar de zonas regiões libertaram-se algumas regiões e nessas regiões discutia-se que tipo de sociedade nós queremos aqui queremos reproduzir a sociedade colonial ou nós queremos uma sociedade sem exploração do homem pelo homem como se falava naqueles anos então todas essas questões estavam em debate e levaram a que a Fré Limo falasse na construção do socialismo o que trouxe alguns problemas internos e grandes crises internas então depois das primeiras organizações em 1973 já em vésperas do golpe de estado em Portugal é criada uma outra organização que se chama Organização da Mulher Moçambicana OEM e o que é interessante é a frase de Samora Machel que era o nosso presidente depois do assassinato de Mondilhan porque nós temos uma história de guerras e de assassinatos desde aqueles tempos passados então Samora Machel diz que a emancipação da mulher não é um ato de caridade o resultado de uma atitude humanitária ou de compaixão a emancipação da mulher é uma necessidade da revolução garantia da sua continuidade de condição do seu triunfo ou seja não há revolução sem libertação da mulher o que era bastante avançado até em relação a alguns partidos comunistas e movimentos revolucionários na época que diziam vamos fazer a revolução primeiro as mulheres podem esperar então eu considero e isso não é a opinião das minhas colegas feministas que isto foi um aspecto extremamente importante não foi posto em prática a maior parte das vezes mas eu creio que isto abriu caminhos para muitos avanços que nós tivemos nos primeiros anos e que não estamos a ter agora porque nós estamos a viver um retrocesso que é para não ficarmos afastados e afastadas dos outros países no mundo então porque hoje está a haver cada vez mais controle nosso então são os paradoxos um outro paradoxo por exemplo há uma combatente que reúne com Eduardo Mondilhani e diz camarada presidente se nós as mulheres fazemos a mesma coisa que um comandante por que é que nós não podemos ser comandantes Eduardo Mondilhani diz nunca pensamos nisso a partir de agora podem ser comandantes isso mostra que nós só conseguimos aquilo pelo qual lutamos e tem que ser uma luta permanente porque infelizmente as conquistas não são irreversíveis como estamos a ver por todo lado então para mim esse é o momento não é que tenha não começou ali há uma resistência que vem de longe mas a luta armada esse tempo breve numa longa duração foi extremamente importante claro que muitas dessas mulheres acabaram por ser esquecidas no processo da luta há um documentário muito bonito que se chama as avós da guerrilha que fala disso são três mulheres que participaram na guerrilha elas são entrevistadas em mais dois momentos da sua vida e nós percebemos como toda a sua luta tão grande acabou sendo esquecida depois da depois da independência então esses são alguns momentos que eu penso que nós podemos passar os primeiros anos da nossa independência foram com um sistema monopartidário nós tivemos guerra como eu tive a oportunidade de falar e depois nós tivemos um acordo de paz e aí tivemos um sistema multipartidário portanto a partir de 1994 nós temos as primeiras eleições e até hoje nós temos um sistema monopartidário mas é multipartidário mas como muitos outros sistemas multipartidários em que a democracia tem que ser conquistada com muita força nós passamos por uma série de problemas o reajustamento estrutural como muitos outros países e é a partir se nós formos a ver tem que andar para a frente já antes do multipartidarismo nós temos algumas organizações de mulheres e começamos a discutir a questão da mulher no nosso caso no centro de estudos africanos nós criamos o núcleo de estudos da mulher e começamos a participar numa organização que mudou muita coisa essa mulher e lei na África austral com seis países da região criamos depois o departamento de estudos da mulher e género e participamos na criação dessa organização WillDave a imagem semelhança do Cladem na América Latina então eu considero que esse foi um momento extremamente importante em que começamos a costurar o movimento e a visibilizá-lo misturando a pesquisa a academia e os movimentos que foram sendo surgidos portanto nós temos um movimento de mulheres e feministas que herda da luta armada mas que depois com ou sem essas mulheres da luta armada vai trabalhando na academia e também na criação de novos movimentos eu por exemplo eu sou docente mas eu participei na criação de uma série desses movimentos então foi um movimento que a gente não pode pensar sem essas costuras todas sem tudo isso em conjunto o pensar o movimento o teorizar o movimento mudar a academia porque nós tivemos que lutar para mudar a Universidade Eduardo Mondial e ao mesmo tempo também trabalhando com outros movimentos a todos os níveis e nisso o Fórum Mulher foi extremamente importante porque é uma rede de cerca de 80 organizações que tenta fazer essa articulação desde as camponesas às operárias às ligas femininas dos partidos políticos organizações internacionais etc. e também em que nós fomos articulando local, regional e global em todas as nossas lutas não podemos esquecer que nós já estávamos a viver a globalização das conferências das Nações Unidas etc. mas ao mesmo tempo também com essas com essas femocracias dos gabinetes da Primeira Dama porque nós temos um gabinete da Primeira Dama desde essa altura podemos passar então outro ponto importante foi Beijing é óbvio isso já foi falado aqui em vários momentos Beijing levou à criação de instituições sobre a mulher hoje nós temos um ministério de género porque os homens não gostavam que se chamasse ministério da mulher então chama-se género criança e ação social e temos toda uma série de unidades de género nos vários ministérios então sim em 1900 em 2000 nós também aderimos à Marcha Mundial das Mulheres com o seu programa Todos contra a Violência e contra a Pobreza então foram toda uma série de acontecimentos que foram costurando este movimento de mulheres até hoje e que nos possibilitaram a proposta de leis a lei da família a lei da violência doméstica praticada contra a mulher a revisão do código penal e a despenalização do aborto da interrupção voluntária da gravidez etc tudo isso que nós conseguimos e temos hoje uma grande ameaça e criminalização dos movimentos sociais que começou sobretudo em 2005 com o presidente anterior e que continua hoje com a proposta de uma nova lei de associações que é bastante repressiva em relação às associações sobretudo associações de mulheres então nós estamos a viver imensas ameaças contra militantes estamos a viver raptos estamos a viver até assassinatos de pessoas que estão a lutar contra o caráter autoritário do nosso Estado vejam lá que a gente vem lá da luta armada e vou terminar com o movimento das novas essas alianças nós temos uma série de alianças a nível regional e internacional alianças de diversos tipos alianças camponesas alianças contra o extrativismo alianças pelo protocolo de gênero da SADC a marcha mundial das mulheres a campanha contra o decreto 38 que obriga as meninas grávidas na escola primária a irem para estudar para o curso noturno então vejam tantos retrocessos e em relação ao movimento das jovens feministas nós temos um movimento que começou em 2008 e vou terminar por aí é um movimento novo é um movimento em que essas meninas jovens porque nós temos jovens desde os 12 anos até os 30 anos que não se sentiam bem nas suas famílias porque aquilo que se espera de uma mulher em Moçambique é que se case e tenha filhos e muitas dessas meninas pensam diferentemente daquilo que é a sua vida e começaram reuniram-se entre elas discutiram esses assuntos colocaram esses assuntos e resolveram criar esse movimento não está registado porque é um movimento aliás elas são também contra essas estruturas formais ou energização das organizações e têm discutido em vários em vários âmbitos em vários espaços e é um grupo extremamente interessante porque elas estão a discutir o problema dos espaços que não são seguros participando em inclusivamente em debates e pesquisas e dialogar tentando dialogar com as mulheres da luta armada porque o que é interessante eu vou ficar por aqui eu tenho depois uma outra parte sobre o mundo de mulheres de 2020 falaremos depois no debate elas tentam discutir com as mulheres da luta armada porque essas mulheres da luta armada se fecham ficaram fechadas e elas dizem é importante que a gente discuta com essas outras gerações porque o problema fundamental destas jovens feministas é com aquelas gerações com as libertadoras da matria que se fecharam e que têm dificuldades de dialogar com as jovens feministas porque têm dificuldades de enfrentar os desafios que essas jovens feministas colocam e termino por exemplo dizendo que houve um debate com deputadas da Assembleia da República 38 quase 39% de deputadas jovens havia um debate para se conseguir o apoio das deputadas contra esse decreto que obriga as meninas a usar saia comprida para evitar a violação e o assédio e as deputadas riram-se das meninas e disseram é bem feita ficaram grávidas foi o que vocês pediram então agora vão para o curso noturno e é se quiserem continuar a estudar então para que é que serve ter mulheres no poder se elas não têm o poder e se essas mulheres nem sempre utilizam o poder da melhor maneira e para defender as próprias mulheres muito obrigada obrigada Isabel perfeita sobrou um minuto Muna boa boa tarde é que é assim encantada quando a gente escuta uma pessoa como a Isabel falando a gente fica assim levando um tempo para recuperar o fôlego mas vamos lá eu vou falar eu vou começar com uma passagem vou ler uma passagem que eu adoraria ter escrito isso mas infelizmente não fui eu que escrevi que é um trecho do livro de uma autora libanesa que está sempre aqui em São Paulo Jomana Haddad é do livro que ela lançou aqui no Brasil o Elmatei Charazade é uma passagem que eu me identifico eu acho que todo mundo aqui vai se identificar cara ocidental gostaria de avisar desde o início não sou conhecida por facilitar a vida de ninguém portanto se você está aqui procurando verdade que supõe já saber e provas que acredita já ter se tem esperança de que as visões orientais do mundo a reconfortem ou de ser tranquilizada em seus preconceitos antiárabes se espera ouvir a cantilena interminável do choque de civilizações é melhor parar por aqui porque nesse livro vou fazer tudo o que puder para decepcioná-la vou tentar desiludi-la desencantá-la e privá-la das quimeras e opiniões pré-fabricadas como? bom simplesmente lhe dizendo o seguinte embora eu seja chamada mulher árabe eu e muitas outras como eu uso o que tenho vontade de usar vou aonde tenho vontade de ir e digo que tenho vontade de dizer embora eu seja chamada mulher árabe eu e muitas outras como eu não uso véu não fui subjugada não sou analfabeta nem oprimida e certamente não sou submissa embora eu seja chamada a mulher árabe nenhum homem me proíbe como não proíbe muitas outras como eu de dirigir um carro nem de andar de bicicleta nem de estar ao volante de um caminhão aliás nem de um avião embora eu seja chamada mulher árabe eu e muitas outras como eu tenho o grau de instrução superior uma vida profissional ativíssima e uma renda maior que a de muitos homens árabes e até ocidentais que conheço embora eu seja chamada mulher árabe eu e muitas outras como eu não moro numa tenda não ando de camelo e não pratico a dança do ventre não fico ofendida se pertencer ao campo esclarecido ainda há quem tenha essa imagem de nós apesar do mundo sabidamente globalizado do século 21 e por fim embora eu seja chamada mulher árabe eu e muitas outras como eu sou muito parecida com você então eu começo a minha fala a partir daí e colocando um painelzinho vou falar de um país porque as pessoas tendem a colocar tudo no mesmo pacote quando a gente vai falar Oriente Médio logo se pensa articular tudo isso vai ser difícil mas vamos embora bom então eu vou falar de um país que tem 10 mil quilômetros 10.400 quilômetros quadrados com 4 milhões de habitantes estimados porque estimados é o último censo no Líbano foi feito em 1932 e isso é sintomático tem seus motivos depois é um país multiconfeccional que tem uma estrutura de poder muito peculiar onde constitucionalmente o presidente obrigatoriamente tem que ser um cristão maronita que até 1932 era o grupo majoritário no Líbano por isso que não se faz o censo porque houve um aumento significativo da população muçulmana principalmente depois da guerra civil então e como a estrutura do poder são 18 confissões religiosas dentro dessas 18 ou seja cristãos e suas minorias e seus grupos religiosos muçulmanos e seus grupos religiosos e as cadeiras do parlamento após a guerra civil foram redistribuídas então hoje elas são igualmente divididas 50% para os cristãos e 50% para os muçulmanos sendo que dentro do grupo dos cristãos a maioria são os maronitas seguidos pelos ortodoxos e vai até os melquitas e aí cada de acordo com o percentual da população de 1932 eu sempre posso dizer isso e pelas estimativas do número populacional que ele tem eles distribuíram as cadeiras no parlamento no fim da guerra civil no acordo de Taif que foi assinado na cidade de Taif na Arábia Saudita em 1990 então esse é o país em relação aos demais países do Oriente Médio é um país ocidentalizado e eu sempre gosto de frisar o seguinte quando nós falamos em Oriente Médio as pessoas falam mundo árabe imediatamente se pensa na mulher de véu imediatamente se pensa no mundo islâmico não mundo árabe é uma coisa mundo islâmico é outra coisa como é que fica num país que tem essa multiplicidade religiosa a gente vai ver aqui isso é um panoramazinho que a gente são provocações que a gente vai pensar sobre hoje em dia no Líbano nós temos estimativa 4 milhões e meio de habitantes dizem que no Brasil são 8 milhões também a gente nunca sabe 8 milhões de brasileiros descendentes de libaneses segundo as narrativas da comunidade dentro desses atualmente com a questão da guerra civil 50% quer dizer hoje com a guerra civil da Síria há 2 milhões de sírios no Líbano nesses 4 milhões e meio de habitantes do Líbano também nós não contabilizamos os palestinos que também vivem no Líbano e que tem uma constituição totalmente isolada própria é um outro estado é uma coisa que eu coloco com algumas restrições no sentido de que é um estado dentro de um estado e eu debato muito sobre onde é que fica a soberania libanesa nesse contexto com o fim da guerra civil da Síria os sírios não estão voltando como se acredita eles continuam a viver no Líbano então isso traz vários problemas aumenta os problemas do país em relação às políticas públicas que são destinadas à população libanesa claro eles acabam envolvendo os refugiados e começam a trazer outros problemas como questão de emprego mercado de trabalho o sírio vai aceitar trabalhar por um valor muito menor do que o libanês então isso acaba gerando o desemprego dos libaneses e que acaba causando um grande mal-estar dentro dessa sociedade então é esse o país que eu vou falar sobre sobretudo um país lindíssimo não posso deixar de dizer eu sou filha de libaneses sou filha de libaneses nascida no Brasil e essa questão da mulher ela obviamente nós estamos no mundo inteiro caminhando eu vejo como um grande retrocesso ouvindo inclusive a Isabel falando isso o que ela coloca sobre Moçambique a gente vê falando de Moçambique eu comecei a visualizar o Brasil teremos tempos pesados tudo indica isso bom então eu vou falar sobre essa questão também uma questão só de localização eu vou fazer um histórico desse do movimento feminista no Líbano desde que ele começa no início do século XX mas antes também eu quero fazer uma colocação geográfica situá-los geograficamente quando eu falar em Líbano até os anos 40 eu estou me referindo especificamente à região do Monte Líbano por quê? porque hoje o Líbano eu não botei o mapa ali é uma faixa uma faixa pequena que vai no norte faz fronteira com a Síria com a cidade de Acar e vai ao sul que fronteira com Israel quando a gente fala em Líbano no início ainda no século XIX a gente está falando especificamente do Monte Líbano de uma região mínima ou ao redor era considerado a grande Síria ou a Palestina o que seria o sul do Líbano nessa região seria também estaria em terras palestinas na Palestina histórica depois do mandato francês houve essa reconfiguração e todos nós sabemos assim como aconteceu na África uma divisão que atendeu aos interesses tanto dos franceses quanto dos ingleses no Oriente Médio essa divisão também foi desta forma atendendo esses interesses dizem inclusive que quando houve a divisão isso aí é a narrativa do disseram a fofoca sempre é bom ter uma pitadinha assim e aí dizem que quando fizeram a delimitação territorial do Líbano quem estava presente eram várias lideranças religiosas e ofereceram para o patriarca maronita se ele queria também o litoral o que hoje seria a cidade latáquia na Síria aí ele falou assim não, não quero isso não porque aí eu vou ter mais ortodoxos do que maronitas e aí a configuração do estado vai ser diferente então esse que é o estado que a gente vive onde você quando você dá o seu nome quando você diz o seu nome para um libanês ele vai dizer assim qual é o seu sobrenome aí você diz por que ele pede porque o sobrenome é tão importante para poder identificar a região e principalmente a religião e aí a partir daí as estruturas sociais elas começam a ser estabelecidas é muito doido então para um assim eu tenho a vantagem de ser brasileira então muita coisa me é permitida fazer sair conversar mas para o nativo não então eles fazem eles trazem uma verdadeira genealogia nome do pai nome do avô nome do bisavô de que região é a origem outro dia me perguntaram assim mas vocês são eu sempre coloco obviamente um lugar assim geral não vou eu quero ser o que eu sou não pelo que eu trago é claro que as heranças são necessárias mas eu tenho uma identidade própria e aí a pessoa falou assim para mim mas qual é a origem mesmo da sua família e a expressão traduzindo para o português seria assim qual é a semente da sua família falei olha sinceramente eu não sei deve ser a galiléia então a gente logo corta a conversa dessa forma vamos lá agora eu vou tenho que me organizar bom antes e também é importante lembrar que da mesma maneira que aqui o feminicídio infelizmente é uma realidade nossa o feminicídio saiu agora na última pesquisa da ONU que 85 mil mulheres morrem a cada hora seis mulheres morrem no mundo a gente não pode morrer assim por sermos simplesmente mulher a dificuldade de fazer um perfil de traçar um perfil do número de mulheres exato de quantas mulheres morrem no Líbano que o feminicídio lá é grande mas ele é legitimado pela religião em algumas situações em algumas comunidades então esse feminicídio nós não temos os dados reais mas ele acontece ainda o movimento feminista no Líbano ele ainda está restrito a uma determinada elite tanto econômica quanto uma elite intelectual ainda está restrito a uma faixa etária quer dizer as mulheres dos seus 40 anos para cima elas têm um discurso de caráter meio moderador então vamos não é bem assim nós queremos a liberdade veja aí elas é como se estivessem se contentando com a liberdade em conta gotas o que eu percebo hoje até pelas redes sociais o ativismo ele está muito mais forte nas mulheres mais jovens as mulheres da elite libanesa quando elas têm uma palavra quando a gente tem uma posição escritoras por exemplo com quem eu tenho tido contato elas não moram no Líbano elas moram na França ou moram nos Estados Unidos a maioria mora entre a França e a Inglaterra então é como se elas as mais ativistas porque é como se elas estivessem mais protegidas elas normalmente têm até uma dupla nacionalidade então teve uma ocasião ano passado eu participo de um instituto de cultura Brasil Líbano e nós organizamos um um festival de cinema que aconteceu Rio e São Paulo simultaneamente há mais ou menos exatamente nessa época um ano em 30 de novembro do ano passado terminava e passamos um filme e que o filme eu fiquei olhando assim a diretora estava e disse assim é um filme feminista bom legal vamos ver o filme feminista e o filme assim o final feliz esperado por todas as mulheres o filme de Cinderela encontraram o seu príncipe eram ativistas eram mulheres independentes mas que no final elas conseguiram sossegar como a gente fala sossegar um pouquinho facho porque casaram então como se o destino pré-determinado dessas mulheres casar sossega dar tranquilidade vão ter cuidado vão se ocupar porque ainda em algumas algumas situações o feminismo é visto como para mulheres desocupadas mulheres que não tem filhos para cuidar porém começa a haver uma mudança também hoje existe uma comissão de direitos da mulher porque o Líbano ficou também um país tão peculiar que ficou três anos sem presidente da república ano passado que foi eleito um e a filha que foi eleito um Michel Aron general Michel Aron e a filha dele Claudine Aron assumiu a a chefia a coordenação do núcleo de avanços para a mulher e que ela ela tende a atender a pauta feminista do Líbano uma das pautas uma das reivindicações que as feministas pedem que é um desejo da sociedade civil libanesa é a nacionalidade para os filhos de libanesas a nacionalidade é concedida apenas aos filhos de pais libaneses as mulheres libanesas não podem se casadas com estrangeiros não podem dar a cidadania para os seus filhos e por que isso? porque eles vão dizer que como tem muito palestino e muito sírio até sírio pela proximidade essa nacionalidade esse filho dessa libanesa ele vai ter as duas nacionalidades o que pode causar um desequilíbrio isso é que a ação eu não concordo mas é que vai haver um desequilíbrio populacional e afetaria as políticas públicas ou seja daria direitos a esses estrangeiros de terem direitos que só pertenciam que só podem pertencer aos libaneses então ainda há uma segregação muito grande mas há um movimento dentro do parlamento e a gente acredita que com a liderança já que é a filha do presidente só espero que não se torne um movimento chapa branca mas a gente acredita que pode haver vai demorar muito ainda mas pode acontecer bom e aí a gente a o movimento eu não gosto de falar movimento feminista ainda nos anos 20 no Líbano acho que ainda é muito precoce falar nisso mas a gente tem a organização de mulheres ela começa em 1920 de libanesas cristãs mulheres da elite que se organizam em associações como a gente chama e rairi associações beneficentes para atender para atender os mais pobres então elas se organizam então ainda essa visão da mulher muito ligada a ações sociais não ainda como ativismo político depois e essa conquista ela é levada pelas missionárias ocidentais porque tem um momento que o Líbano recebe muitos missionários vindos da Europa que vão inclusive criar escolas esses missionários não eram só eram cristãos cristãos católicos cristãos ortodoxos e também cristãos protestantes também havia um grande há muito protestante eles são eles não são tão representativos ainda no congresso mas nesse momento sim e através dessas mulheres da burguesia libanesa se unem em torno dessas ações sociais dessas missões e começam com as associações beneficentes depois há a união das mulheres libanesas que são mulheres de esquerda que são mulheres de esquerda algumas ligadas ao movimento comunista mas por serem cristãs elas vivem na Europa então elas têm esse contato com o discurso de esquerda ainda na Europa e tentam levar para esse movimento mas bem ou mal tem gente que diz que não vê como conquista eu pessoalmente eu vejo num país sectário um grupo de mulheres ligadas à esquerda fazerem um pequeno movimento é um grande movimento para o momento e aí no início do século XX elas estavam totalmente envolvidas com esse momento com essas ações de caridade porém ele não é um movimento que fica só no Líbano o Egito é um local é um país que também vai ser de uma certa vanguarda nos movimentos que envolvem mulheres até muito masculino tem um momento na época do nascerismo o movimento feminista no Líbano no Egito ele ganha uma notoriedade é uma sociedade que ela quer ela mantém a sua identidade árabe mas ela dialoga com diretamente com o ocidente ao contrário das libanesas desse momento que elas querem uma identidade ocidental então elas buscam nesse momento uma ocidentalização da sua identidade que é uma coisa as egípcias já não elas se mantêm ligadas a essa identidade oriental mas elas querem sim algumas conquistas do ocidente bom em 44 acontece a primeira conferência de mulheres no Cairo então esse momento vai ser também de vai refletir no Líbano e essa conferência do Cairo ela sai com algumas decisões que não são cumpridas mas as decisões saem por exemplo restrições no que diz respeito à poligamia e à prática masculina do divórcio porque no caso do Egito é um país muçulmano e dentro do Islã o divórcio é dado pelo homem a mulher pode querer vai ficar querendo o marido pode inclusive interná-la na casa da obediência na casa da obediência para ela essas instituições durante um período deixaram de existir não sei se voltaram não tenho notícia mas a casa da obediência é o cantinho do pensamento que a gente faz para filho quando está educando o filho vai para o cantinho do pensamento refletir é o cantinho do pensamento delas elas ficam internadas na década de 70 houve um filme chamado I Want a Solution é o título em inglês em árabe urido que trata dessa questão do divórcio uma mulher que não consegue o divórcio e o marido diz por que está te faltando você tem casa eu te dei um nome e ela não consegue o divórcio e esse momento há um debate muito grande sobre essa decisão da conferência do Cairo ela vem a debate de novo e alguma coisa na legislação egípcia muda a mulher pelo menos passa a ser ouvida então já é uma grande conquista eu sempre digo que isso vai até 2011 porque há uma islamização radical do poder no Egito então só estou fazendo esse parênteses porque isso também vai refletir no Líbano então a idade legal do casamento nessa conferência eles decidem que a idade mínima tinha que ser 16 anos porque por causa do casamento infantil não é respeitado nem no Líbano nem nas comunidades cristãs libanesas nas comunidades islâmicas isso é comum nas cristãs também é um assunto meio tabu e é muito interessante que também é uma coisa que acontece no Líbano se a pessoa é cristã ela não pode falar dos muçulmanos há um acordo sim então os temas que atingem a comunidade muçulmana o cristão não pode debater e assim acontece com a comunidade muçulmana que não debate questões mas essa questão do casamento infantil ele acontece sim como eu não sou nenhuma coisa nem outra estou no Brasil eu posso falar acontece tanto nas comunidades cristãs quanto nas comunidades libanesas inclusive eu estava tentando ter um cineasta que tem um filme que ele não conseguiu passar no Líbano porque ele quer ser cristão e ele fala desse tipo de casamento numa comunidade cristã não pôde passar está com um probleminha aí bom outra questão outro dado que saiu dessa conferência do Cário de 1944 foi a educação mista para meninos e para meninas isso no Líbano foi uma conquista também então quando isso vai para o Líbano é uma realidade como também no Cairo e na conferência do Cairo os cuidados médicos para as populações desfavorecidas que também no Líbano as mulheres elas também passam a ter direito a esse sistema público de saúde então é um movimento que acontece nessa conferência do Cairo há pequenas conquistas eu chamo de conquistas contra gotas no Líbano e ali eu coloco que a primeira onda desse movimento no Líbano é de 40 a 60 lembrando que ainda em 40 o Líbano como hoje é conhecido ainda não existia ainda é uma configuração imaginária a partir da independência em 47 que ele passa a ganhar essa passa a ser essa configuração que nós conhecemos hoje bom aliás 43 então em 43 porque são dois aliás também é outro país tão peculiar que são dois momentos da independência são duas datas uma é de 43 outra de 47 porque começou em 43 e termina em 47 então para não haver problema eles ter comemoram as duas bom nesse momento também no final aí o que acontece nessa sociedade no final dos anos 40 há um influxo de refugiados palestinos com a criação do Estado de Israel então os palestinos migram para o Líbano se instalam lá e aí vai levar isso vai gerar inúmeros conflitos dentro do país que eclode com a guerra civil que começa em 1975 mas ainda estou aqui em 1947 então nós vamos ter em 1920 esse movimento embrionário nessa primeira onda começa a se pensar a questão da mulher é uma ideologia liberal essa ideologia liberal também eu costumo dizer ela entra pelas mãos dos cristãos o liberalismo libanês o liberalismo árabe ele começa no final do século 19 começa no início 19 tem o seu grande momento no final do século 19 mas ele é criado por cristãos criado não ele entra no debate por cristãos e aí depois os muçulmanos dão uma resposta mas isso aí seria uma outra conversa que eu não quero bom e começa também a ver nesse momento algumas conquistas que eu vou citá-las aqui então outra coisa em 1952 as mulheres podem votar no Líbano elas inicia-se uma luta aí assim é uma luta política pelo direito ao voto elas vencem o conselho libanês de mulheres com bases de esquerda começam esse movimento então elas conseguem um sufragio em 1953 a mulher já pode votar quem é a líder desse movimento é Emily Férez Ibrahim ela se candidata inclusive a uma cadeira no parlamento ela é cristã porém ela não vence mas nesse pleito as mulheres não conquistam nenhuma cadeira no parlamento mas elas conquistam nas câmaras municipais são eleitas três mulheres para a câmara municipal de Beirute e de 60 e 70 também as comunistas e a esquerda em geral estão mais unidas para a solidificação desse movimento porém acontece um grande problema começa a guerra civil em 75 que vai interromper de uma certa maneira esse movimento que já se fazia presente e aí a gente vai então nessa primeira onda já falei isso aqui idade legal a primeira onda ela vai se basear a agenda dessa primeira onda no Líbano ela se baseia na agenda da conferência do Iraque mas como eu falei já expliquei e a poligamia continua sem problema porque ela é legitimada pela religião então isso no caso dos muçulmanos então essa segunda onda ela vai ter em 47 tem já o União das Mulheres Libanesas que é o Grupo de Caridade formado em 1920 e depois tem o Christian Human Solidarity Association de 47 que faz toda essa conquista política então isso aqui foi o que eu falei em 53 os a Emile Fares a vitória para o sufragio e de 60 a 90 nós vamos ter dois são dois momentos então de 60 a 70 são vários partidos sempre torna a participação dos partidos comunistas do partido comunista e de um modo geral os partidos de esquerda libanesa são fundamentais para a consolidação da luta feminina e eles tentam começar a fazer um problema de conscientização o debate ele não atinge a grosso modo a todos são mais a elite escolarizada que vai ter dez a gente começa a falar assim bom então a gente tem isso aqui a guerra civil vem em 75 esse movimento para porém as mulheres elas assim mesmo tentam agir e elas fazem então tanto as muçulmanas a guerra civil ela vai ter a base depois ela passa a ser uma guerra confessional iniciada por um problema com os palestinos confessional e o Líbano vira um campo de batalha de todas as nações então a gente vai ter a Síria que aproveita para entrar o Irã o Irã ainda não mas o Israel a Arábia Saudita vendendo armas vira assim a terra de ninguém as feministas libanesas elas falam se nós temos que fazer alguma coisa e elas então marcam um dia de doação nacional de sangue doando sangue para os feridos da guerra o que se objetivava com isso nós somos todos irmãos nós não podemos irmão ficar matando irmão no dia que elas vão e marcam um local o local é bombardeado e elas assim mesmo tentam ir para um outro local marcam um outro local e esse outro local também em Beirute é bombardeado inviabilizando totalmente essa doação esse grande movimento porque Beirute estava partida e elas fazem na área justamente uma área neutra Beirute não pode ficar dividida e isso não acontece que frustra bastante esse movimento então há uma interrupção a causa é outra a luta pela mulher é outra ela silencia e em 1990 é assinado o acordo de Taif e aí em 95 há a conferência da ONU que vai ser a década da mulher e a partir daí como a constituinte que está acontecendo no Líbano o Líbano se vê forçado pela ONU eu vou começar a resumir por causa do tempo se vê forçado a ONU a assinar alguns tratados porém eles assinam mas esses tratados não se realizam então de 90 de 95 até em 2005 que seria a quarta onda só passar rapidinho aqui para a gente aqui já a guerra civil de 90 a 2005 vai ser a conferência da mulher depois tem as conferências de Nairobi bom então chegamos em a quarta de 2005 até hoje que o seu marco é a revolução dos cedros é quando o grupo quando os libaneses vão às ruas e forçam a saída da Síria porque acabou a guerra civil mas a Síria continuou dentro do Líbano o Líbano dizendo que estava protegendo o Líbano aí o sentido de proteção depende de cada um e eles conseguem as libaneses essa geração vem uma geração LGBT feminista lutando pelos direitos de todos não importando o seu gênero e com isso os sírios saem do Líbano e começa uma nova pauta dentro da sociedade libanesa isso tudo eclode com a morte do primeiro ministro Hariri e passa aí começam a servir os grupos tem um site no SAUIA ele vai proclamar a sua oposição junto aos inimigos que seriam familiares às feministas então esse grupo vai ser é um coletivo na realidade vamos falar do sexismo classismo heterossexismo racismo capitalismo e vão reivindicar a voz para todas eu quero passar rapidamente antes de terminar depois não sei se vocês disponibilizam isso a marcha das mulheres de 2018 ela agrega um grande número de mulheres é o primeiro momento em que lésbicas também participam tem um movimento pelo reconhecimento dos direitos gays que ainda patina mas ele é aceito por essa geração mais jovem então a nossa esperança realmente sempre são os mais jovens então hoje como é que estão as questões da mulher em qualquer situação o matrimônio dela é o patrimônio dela é do marido mesmo que ela tenha comprado aquilo é dele então ela perde isso está tentando se rever isso ela não a questão da cidadania para os filhos está na pauta porém a partir do momento que a filha do presidente assume como uma pauta dela a gente começa a já ter alguma esperança é a partilha da herança isso não importa a religião não importa se muçulmano não importa se cristão isso está no código libanês a partilha da herança sempre a maior parte é do homem não importando a confissão religiosa ela perde o direito aos filhos porque no muçulmano isso é legitimado pelo Alcorão no cristianismo não mas a constituição libanesa se separou ela perde a guarda dos filhos a mulher libanesa ela pode optar pelo divórcio se ela optar aí mesmo que ela não tem direito a nada se ela solteira a produção independente não existe porque ela não pode botar o nome o nome dela para o filho a criança fica sem sobrenome situações de adultério são permitidas é permitido o crime de honra embora atualmente o Líbano já pune o estupro marital que não era punido o mercado de trabalho elas ainda ganham menos assim como no Brasil então também tem esse problema a participação no governo nas eleições a última eleição foi em 2009 aí só havia 12 candidatas e 4 mulheres eleitas em 2018 quer dizer quase 10 anos depois houve outro pleito e 15% foram 86 candidatas já é um avanço muito grande sendo que apenas 12 delas foram eleitas e outra coisa também o casamento misto não é reconhecido pelo governo então uma muçulmana não pode casar com cristão o que elas fazem vão para a ilha de Chipre que eu chamo a indústria do casamento fazem uma verdadeira festa aí sim voltam casados aí esse casamento é reconhecido e a religião dos filhos porque é um estado confissional na carteira de identidade traz a confissão o que os mais jovens estão fazendo não estão colocando as gerações os mais jovens depois da guerra civil eles se recusam a colocar a sua religião então já é uma conquista também isso sendo que também há uma tradição de predominar a religião do pai então nesse caso de casamentos mistos o estado reconhece a religião da criança do filho desse casamento como a religião do pai ou seja novamente a mulher não tem mais espaço e ainda temos muito a melhorar então foi assim foi rápido eu tive que passar rapidamente mas eu acho que dá para dar um panoramazinho do que acontece do outro lado do mundo e aí no debate acho que a gente cresce bastante obrigada meu Deus obrigada Muna minha nossa senhora queixas não imagina eu aqui no meio ouvindo essas coisas perguntas do público alguém com pergunta estou aqui esperando as perguntas enquanto vai esperando a pergunta acho que a gente podia conversar um pouquinho não é? não é? podia fazer uma pergunta para outra vamos lá enquanto a gente espera você quer perguntar para ela? Isabel? ainda estou tentando dividir essa informação é que a gente fica assim quando a gente a Isabel falando eu ficava assim gente como é a gente fica muito impactado e é uma coisa eu vou eu vou ser muito sincera quando a gente nasce mulher e se torna mulher mas não a mulher a gente não tem dimensão do que é isso a gente acha quando a gente nasce com mulher você vai casar e vai ter filhos essa é a sua função graças a Deus eu tive um pai feminista um libanês muçulmano feminista nós fomos três filhas e ele dizia assim eu vou dar o melhor da educação para vocês porque eu não quero nenhuma de vocês três dependendo de nenhum homem eu quero que vocês trabalhem eu quero que vocês se sustentem então hoje se meu pai fosse vivo ele teria 95 anos então um homem dessa geração dizer isso eu tive eu tive essa sorte e eu vejo mulheres da minha idade que não tiveram essa sorte essa mesma sorte dentro da comunidade eu vi muitas amiguinhas minhas da infância abandonando os estudos para poderem casar ou muitas vezes os pais casamentos arranjados com pessoas da própria comunidade ou então mandavam as filhas a título de estudar no Líbano mas assim que arrumasse um primo para casar elas abandonavam os estudos e ainda hoje as mulheres se casam e se elas trabalham elas abandonam a sua profissão fico assim uma pergunta até que eu queria fazer você citou várias mulheres libanesas estudando fora saindo do país eu queria saber a questão da criminalização do ativismo feminista como é que isso acontece ele não é criminalizado não precisa porque a sociedade não aceita nem chega na criminalização entendeu não precisa por que eu estava contando no último sábado a violência os crimes de violência sexual são muito grandes e a mulher como a Isabel estava falando como é que acontece em Moçambique a culpa é da mulher como acontece aqui no Brasil no Libro também não é diferente então passa a ser um problema de vergonha para ela e elas muitas acabam não se casando porque ao perder a virgindade elas não podem mais se casar na medida em que o marido pode devolver e aí nisso isso em qualquer comunidade o casamento é anulado e aí o termo é devolução ele a devolveu ou seja comprei um vestido não gostei devolvi para a loja é mais ou menos isso e a gente vê então elas acabam carregando esse fardo para a vida toda então eu sei inclusive de violência doméstica e que elas não falam porque vão ficar expostas não há ano passado recebi uma ativista libanesa e aí nós fomos para Lapa aqui estou em São Paulo lá no Rio tem um lugar chamado Lapa que é a Boemia não sei quem conhece aqui já conhece o Rio e aí eu a levei e aí era exatamente em frente à delegacia da mulher aí eu falei aqui tem ela falou assim eu estou impressionada com o cuidado que vocês têm para as mulheres eu quase falei assim nossa eu me acho ainda na idade da pedra aqui então não precisa criminalizar porque foi como eu falei no início o feminismo é para a coisa para a desocupada a partir daquela casa ela vai ter filho para cuidar então o Estado não precisa nem se preocupar em criminalizar os movimentos ainda acontece a questão dos homossexuais é uma questão muito séria porque eles têm que se casar fazer um casamento hétero para poder ter a sua vida então acontece muito assim é muito comum também a mulher engravida de alguém e aí ela como é que vai ter esse filho já que não pode ter um filho para ela dar o nome ela procura o seu melhor amigo gay e casa com ele para poder dar o nome ao filho para ele ficar ótimo porque ele fica bem visto perante a sociedade cada um leva a sua vida e ela fica tranquila que ela conseguiu dar mesmo que ela não concorde com isso não há outra alternativa então é uma coisa que a gente fala assim o aborto ainda é criminalizado nem se discute isso você não está em pauta a grande pauta hoje que eu já acho com avanço que é a questão da cidadania para os filhos essa é a bandeira atual eu queria fazer uma pergunta para a Isabel Moçambique é essa diversidade cultural imensa que você colocou e eu queria e sempre ficou muito marcado para mim o norte o sul de Moçambique quando se pensa em ativismo feminista como é essa como é que esse ativismo consegue se articular num país que é tão diverso e como a gente pode pensar hoje o avanço também dos muçulmanos eu vi muitas mulheres com burka na última vez que eu estive em Moçambique me chamou muita atenção justamente no norte de Moçambique então como é que essas questões da cultura como essas questões da diversidade tem impactado no feminismo então quando surgiu o Fórum Mulher claro que surgiu na capital do país essa organização e uma das coisas que tentou fazer já que é uma rede de várias organizações foi expandir-se e existe uma rede em Nampula foi criada depois uma rede no Niassa que é uma das maiores províncias que nós temos e menos populosa existe na Zambésia existe em Tete e também em Iambano para as três províncias do sul então uma das preocupações foi ter redes portanto o Fórum Mulher descentralizar-se de facto como rede que é de associações ligas etc e articular as ações com essas outras redes que existem e trabalhar sobretudo com associações camponesas outra facilidade que nós temos é que existe a União Nacional de Camponeses a UNAC que está em todo o país e se articula com o Fórum Mulher verdade seja dita que isso foi facilitado também com o facto da organização da mulher moçambicana que é uma organização do partido frelimo estar implantada em todo o país mesmo que ela hoje esteja arredia em relação a quem é crítica do partido no poder a verdade é que essa implantação da organização da mulher moçambicana facilitou mas as divisões estão aí essas divisões entre o norte centro e sul são grandes nós temos uma população muçulmana em todo o país mas historicamente porque ela vem da população de Moçambique que é originalmente banto mas desde o século XII que nós temos a onda chinesa depois temos a onda árabe suahili etc e só no século XV é que nós temos essa onda portuguesa com a colonização portuguesa mas depois a gente tem gregos etc italianos por conta de toda essa movimentação internacional mas claro que 90 e tal por cento da população é é de origem banto mas essa população muçulmana está aí e como disse ai o seu nome Muna a partir de 2000 nós temos um grande movimento maior da Arábia Saudita e movimento esse que faz com que alguns dos nossos moçambicanos jovens vão estudar para a Arábia Saudita e venham com outras ideias num contexto de muita pobreza e de dificuldade de se conseguir estudar de se conseguir emprego então nós verificamos que a partir de 2000 essa onda muçulmana fundamentalista começa eu lembro-me de nós falarmos isso de dizermos olha há muita gente que está aí a estudar para os países árabes essa gente chega com outras ideias porque o nosso islão sempre foi um islão que conviveu muito bem com as diversas culturas tinha um amigo que foi assassinado um jornalista que falava do islão tropicalizado porque se misturou mesmo o islão misturou-se com as sociedades matrilineares e não as destruiu como no caso de Angós como no caso de Cabo Delgado etc mas a partir de 2000 essa situação está a se alterar e nós estamos a ter um islão cada vez mais fundamentalista o que me preocupa bastante porque não é historicamente não é o que acontecia e portanto essas diferenças regionais e a pobreza podem ser um caldo que venha a favorecer esses fundamentalismos e depois os cristãos também esses fundamentalismos do nosso do partido que está no poder não é? porque esses aí são cristãos católicos são protestantes etc e são esses que estão no poder que têm a linguagem de que não se pode ir assim para uma instituição pública eu não posso ir dar aulas assim não é? então é algo que está que está-se a reproduzir de uma forma impressionante mas os homens também não podem ir de bermuda os homens não podem ir de brinquinho os homens não podem ir de trança como é possível naquele país de 40 e tal graus e onde as tranças são uma característica cultural não é? de onde é que vêm todas essas ideias que se estão a reproduzir posso fazer um gancho? rápido muito rápido o que a Isabel coloca ali que em 2000 ela percebe essa mudança em Moçambique dessa islamização radical é um processo que acontece em todo o mundo a Arábia Saudita com receio da expansão do Islã da revolução islâmica no modelo iraniano chiíta no Irã e a Arábia Saudita sendo uma monarquia absolutista o arrabista que é o mais fundamentalista de todos começa a estimular a ida de jovens para o país se formarem em especialistas na jurisprudência deles e retornam para o seu país de origem para começar o processo de islamização que em São Paulo acontece isso no Rio de Janeiro e por aí vai então é um processo mundial eu vou fazer um bloco de perguntas e aí depois a gente faz um segundo a Gê Givanilda oi oi Gê Gê está perguntando para a Isabel ela está dando parabéns para as palestrantes ela gostaria de saber um pouco mais sobre os avanços da mulher moçambicana no parlamento e ela queria saber ela queria mais informações sobre a relação econômica Brasil e Moçambique no governo Lula e Dilma ela também gostaria de dizer Moçambique sediou a marcha mundial de mulheres e sua relação com o feminismo brasileiro para as duas para as duas não tem o nome aqui não isso aqui vou passar eu vou deixar depois porque primeiro eu tenho que traduzir aqui a letra a Isabel está pedindo para a Isabel a Irene está pedindo para você falar sobre a Frelimo agora ela quer saber a postura da Frelimo com relação ao direito das mulheres Muna a Marisol Marini ela está dizendo o seguinte que você caracterizou a primeira onda como liberalista de ideologia liberal e como está agora você tem uma uma percepção de que a luta é também contra o neoliberalismo vamos responder essas e aí a gente faz mais um segundo bloco para poder dar tempo para vocês desenvolverem você começa posso começar ok muito obrigada pelas pelas questões então como eu referi nós temos um grande uma grande porcentagem de mulheres no parlamento são 38 38,2% e é um número que vem aumentando desde a independência nós de 75 até 92 nós tínhamos a Assembleia Popular é interessante que havia 16% de mulheres no parlamento nacional e 28% nos parlamentos a nível local e mudou agora temos mais a nível nacional do que temos nos nos conselhos locais de consulta onde portanto a relação de poder é cara a cara e é mais difícil de ter mulheres apesar de haver regras da SADC portanto da África Austral para haver 50% de mulheres em todos os cargos de poder ou pelo menos um terço nós só agora é que estamos a ter mais ou menos um terço mas mesmo nas autarquias locais nós não conseguimos ter autarquias das cidades nós não conseguimos ter um terço de mulheres então temos a esse nível eu creio que é importante acredito que quanto mais mulheres nós tivermos no poder mais há possibilidade de uma delas ser feminista e poder defender os direitos das mulheres e de outros grupos não apenas das mulheres mas na realidade com este parlamento não está a acontecer isso eu já fui deputada da primeira multipartidária e foi uma multipartidária onde nós discutimos a lei da terra que foi fundamental a defesa de que a terra pertence ao povo mesmo que hoje o que é que é o povo enfim a terra pertence ao Estado desculpe o Estado pode agarrar pegar nas terras e fazer o que quer mas eu creio que isso foi um avanço depois nós conseguimos forçar a lei da família que enfim chegou lá numa proposta e de lá saiu uma outra proposta estranha mas pelo menos nós temos uma lei que fala que fala da idade legal e que dá direitos a mulheres pode haver divórcio a família pode ser chefiada pela mulher ou pelo homem há a união de facto não dá tantos poderes como a união civil não é? uma outra questão que foi muito criticada em relação à poligamia não se diz que se é que a poligamia está interdita mas diz que só se aceita o casamento civil não é? então houve uma série de avanços mais tarde a lei da violência doméstica praticada contra a mulher que foi proposta por nós organizações não é? e nós entregámos ao gabinete da mulher parlamentar para depois ser discutido esperámos quatro anos mas conseguimos também a lei foi tão sucateada que enfim mas temos essa lei temos depois o código penal não é? onde foi despenalizado o aborto foi um debate extremamente grande que nós tivemos e que nós conseguimos mobilizar mesmo os grupos religiosos porque dissemos olha este é um problema de saúde pública quem sofre mais são as mulheres e são as mulheres pobres e isto é um problema que essas mulheres ficam com a fístula obstétrica têm uma série de problemas e conseguimos mobilizar foi importante tivemos muito apoio do ministro da saúde então nós avançamos mas agora há retrocessos eu ainda sou membro do partido Freelium mas a gente sente esses retrocessos lá dentro não nos escutam ameaçam a graça sabe que está neste momento no no secretariado internacional da marcha mundial das mulheres foi ameaçada em 2014 então e a gente sente que apesar de estarmos a desafiar a desafiar e estarmos juntas a situação vai piorando eu estou aqui já há quase um mês e sei agora dessa desse processo da nova lei das associações que vai criminalizar ainda mais os movimentos sociais então é um estamos a viver uma situação muito complicada e não é que a gente não reaja nós estamos a reagir não é? mas é é tudo é o controle dos corpos num contexto de imensa violência porque há muita violação há muita violência então a Fré Lima agora está nos a deixar preocupadas com aquilo que está a acontecer e muitas vezes nós não temos apoio lá de dentro eu vou dar um exemplo o nosso presidente que é um presidente jovem ele nem saiu da luta armada se bem que ele é do grupo populacional maconde da luta armada vou fechar ele fez uma viagem ao Reino Unido e disse me perdoem as instituições dos direitos humanos mas nós vamos mandar vamos enviar para o curso noturno todas as meninas grávidas e a partir do momento em que o senhor presidente Felipe Nunes disse isso nós não conseguimos falar com a ministra da educação para 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 acabar com o decreto 38 nós não conseguimos falar sobre a questão da roupa então são são questões que estamos a viver agora apesar dos grandes avanços em termos de políticas públicas depois tem que terminar essa questão nós temos tivemos relações muito boas com o Brasil no tempo de Lula e Dilma mas o menos mal é o ProSavana o projeto ProSavana dos tais 14 milhões de hectares porque na província de Nampula não é? província de Nampula Niassa Zambésia a terra está a ser retirada das camponesas sobretudo eu estive a fazer trabalho de campo em maio junho e as queixas são muitas é um projeto que diz que está a ensinar os camponeses a produzir quer dizer camponeses que produzem há séculos e que sempre se alimentaram não é? e isso significa um programa para produzir soja para as vacas e para os bois japoneses quer dizer e retirar a terra das camponesas e dos camponeses para fazer isso então foi foi um projeto menos feliz por isso nós temos a campanha contra o ProSavana que envolve gente no Brasil não é? havia campesina etc gente em Moçambique e gente no Japão perfeito Muna pergunta da Marisol cadê a Marisol? você perguntou sobre a questão do neoliberalismo essa luta fica difícil falar por quê? não há uma o Líbano é um país que está o tempo todo em guerra praticamente ou em estado de guerra pelo menos isso então é um país onde a representativa a representação da esquerda é muito pequena é um país onde há um problema enquanto a Síria antes da guerra civil Síria não havia um problema no Líbano que era o problema da água e da luz elétrica porque a Síria vendia luz elétrica para o Líbano o Líbano tem uma coisa que é maluca que eu acho é a questão da luz então o estado fornece 12 horas de luz as outras 12 horas é uma empresa particular que a pessoa paga para ter isso os mais pobres não ficam excluídos ou seja os mais pobres só tem 12 horas de luz a água a mesma coisa há um problema de abastecimento sério porque a companhia de água ela não é só estatal e tem um outro problema que essas lideranças da economia libanesa estão todas dentro do estado então o Líbano são seis ou sete famílias que mandam no país dentro dessa divisão confeccional ainda tem isso eu posso dizer o seguinte então esse debate da luta contra o neoliberalismo ele você não vê tão claramente porque há outras questões elas estão ligadas mas eles não percebem porque ainda não há uma movimentação de caráter popular então quem consegue resolver o seu problema está ótimo e tem mais ainda os partidos não são divididos são divididos de acordo com a religião não de acordo com a sua identidade com a sua luta política com a sua luta ideológica o que nós temos hoje no poder é a predominância de dois partidos de direita tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos que é o partido do futuro dos muçulmanos do future party e o Kataip que é que são ligados também que é a extrema direita libanesa e que eles têm uma pauta que eles são os donos dos principais serviços então quando você você encontra uma acessibilidade para a população maior por exemplo onde o Hezbollah domina então quando acontece acontece o Israel vai lá e bombardeia o Líbano o sul do Líbano em 15 dias a estrada já está reconstruída linda maravilhosa a fazer inveja a qualquer highway americana vão lá bombardeia o norte ele fica bombardeado porque já é um outro grupo que domina ali onde o Hezbollah não entra por exemplo então a gente tem dificuldade não há essa luta neoliberal como acontece nos países do ocidente ainda porque há outras questões ali eu vou fazer duas questões para as duas depois eu tenho algumas para Isabel eu acabei de roubar um papel aí vamos lá primeiro pede para vocês falarem um pouco sobre a relação entre esses jovens feminismos e o feminismo mais tradicional a outra questão é a Maísa é Maísa para as duas também ela diz o seguinte é sempre perigoso cair na cilada da normatização da liberdade ocidental mas como lidar então com esses cenários terríveis de limitações de direitos para a Isabel a Givanilda ela pergunta Isabel se você conhece o conceito de mulherismo que parece que se forjou na África uma espécie de feminismo africano e a Mariana pergunta o seguinte em um país Moçambique onde o índice de desigualdade de gênero é tão alto chama atenção que o aborto seja legalizado você poderia comentar como se deu essa luta tão importante num contexto de tanta desigualdade enquanto vocês respondem eu pego a pergunta que caiu então ok isso é tanta coisa então essas jovens feministas numa fase inicial elas foram hospedadas pelo Fórum Mulher para facilitar o seu trabalho já que é é uma é algo informal é um é um grupo de meninas que foram discutindo as suas vidas as suas inquietações nas famílias etc e ali no Fórum Mulher se encontram várias gerações eu sou uma delas eu não sou a primeira não é? já fui presidente do Conselho de Direção do Fórum Mulher na fase inicial em 93 e até 2015 então nós não não sentimos essa não há problemas entre nós a gente debate a gente escuta porque essas jovens têm outras preocupações e outras pautas em vários momentos as nossas preocupações e pautas e desafios são os mesmos mas há outras preocupações que elas têm e a gente debate bem pode haver com algumas de nós alguns problemas algum desconforto mas aquilo que eu encontrei há uns anos atrás em outros países eu não encontro ali agora há o que eu referi com as libertadoras as chamadas libertadoras aí já há algum desconforto no relacionamento essas mulheres participam normalmente nas datas no dia da criação do destacamento feminino no dia da criação da OMM o dia da independência de Moçambique etc etc mas elas vivem entre elas e a organização da mulher moçambicana muitas vezes têm dificuldade em se articular com quem não seja da organização da mulher moçambicana isso é o que nós sentimos e no entanto a organização da mulher moçambicana faz parte do fórum mulher mas na medida em que o fórum mulher se foi radicalizando nas suas posições elas afastaram-se um bocado ainda que estejam sempre sendo chamadas para participar mas é há um há um desconforto dessas libertadoras e uma das coisas que nós queremos fazer agora é promover um encontro trazer as mulheres que participaram na luta armada a falar com as diversas gerações nós temos uma pesquisa sobre a luta armada que envolve envolve a Guiné-Bissau com a Patrícia Godinho Gomes envolve Cabo Verde e o que nós queremos fazer é devolver os resultados da nossa pesquisa a essas mulheres com quem a gente trabalhou no norte do país no Neassa e ali assim no sul que é uma forma de termos esse diálogo que as jovens feministas falaram então olha mulherismo sabem é que o continente africano é um continente muito diverso a gente fala da África essa coisa não existe no continente africano nós temos a África do Norte que tem uma realidade bem diversa nós temos a África Austral nós temos a África Oriental nós temos a África Central nós temos a África Oriental então são muitas Áfricas e são muitas posturas dentro do feminismo africano nós temos feministas como a Patrícia McFadden que é uma feminista da Suazilândia que ela diz o quê? não há não há exploração não há patriarcado isso não aconteceu no continente africano nós sempre tivemos que combater patriarcado colonialismo etc não é? mas há outras outras feministas africanas que têm outras posições e a gente consegue conviver porque há tantos feminismos quantas as mulheres e quantas as preocupações e as realidades e creio que é isto que nos dá alguma força tentar encontrar equivalências nas nossas diversas realidades e preocupações e pautas então nós não discutimos a questão do mulherismo não é? mesmo o feminismo negro não é uma questão que se coloca num país onde 99% da população é negro não é uma questão que se coloca mas colocam-se outras não é que não se discuta mas não é uma pauta nossa como é aqui como é nos Estados Unidos que é extremamente importante não é? então coloca-se a questão da violência coloca-se a questão do estupro do assédio sexual nas escolas não é? da fístula obstétrica da liberdade que a gente tem de casar ou não casar de ter filhos ou de não ter filhos da orientação sexual isto são as pautas que se estão a colocar agora pelas jovens não é? agora legalização do aborto vou falar foi o que eu falei Mari o então ministro da justiça que era um homem progressista que já vem lá das lutas anticoloniais ele chegou a pé do fórum mulher e disse eu creio que é importante a legalização do aborto por favor apoiem o ministério da saúde nesse debate e nós tivemos durante dois anos um debate portanto havia uma proposta do ministério da saúde e do doutor Ivo Garrido que era o ministro da saúde havia uma proposta de de lei e nós debatemos isso durante muito tempo e foram debates difíceis mas onde nós trouxemos documentários nós trouxemos vozes de mulheres que tinham sofrido aborto clandestino e ao ao longo desses dois anos nós conseguimos ter o apoio das mulheres muçulmanas que participavam dos nossos encontros das mulheres católicas de mulheres protestantes etc e essa questão foi discutida a quando da da discussão do código penal porque nós tínhamos o código penal de 1885 lá dos tempos da conferência de Berlim não é? que já mudou 50 vezes em Portugal e nós ainda continuávamos com aquele código penal então isso foi discutido e foi despenalizado felizmente agora na prática o que é que acontece vamos discutir não é? mas pelo menos nós temos essa 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 esse artigo esses vários artigos no código penal que nos permitem despenalizar perfeito Muno é a relação das jovens feministas com as tradicionais atualmente assim a jovem a geração mais jovem ela está ela tem um outro tipo de movimento é um movimento muito pelas redes sociais que elas conseguem se organizar acho que isso é um fenômeno até mundial e a pauta delas ela vai um pouquinho além das mais tradicionais por exemplo existe no Líbano uma situação do escravo do trabalho escravo que é quer dizer similar ao escravo que são empregadas das domésticas que saem dos países mais pobres como Etiópia tem muita Etíope Singapura e que vão trabalhar lá em situações para mim a escravidão não sei nenhum tipo de direito e muitas das vezes elas são abusadas sexualmente nas casas em que elas trabalham e não tem nada que as proteja então essa pauta das mais jovens ela está voltada ela tem um caráter até mais internacional vamos assim dizer então tem eu posso dizer assim com tranquilidade que as tradicionais elas visam mais as questões locais como por exemplo a cidadania para os filhos eu sempre bato nisso porque é uma situação e as mais jovens elas já trazem a pauta a violência sexual sofrida por esses por esses trabalhadores domésticos e muitas vezes pelas próprias libanesas e que ainda causa uma certa reação eu no sábado por exemplo eu participei estava até comentando com a Isabel que eu participei de um fórum eu estava mediando o papel de ficar olhando a hora enfim e aí havia duas libanesas na mesa uma mais jovem que estava aqui no Brasil pesquisando sobre os traumas da violência sexual e uma professora de uma universidade uma mulher mais madura e que ela ficou chocadíssima com a fala da menina para mim é uma menina 20, 30 anos é para mim é menina que a menina insistia nessa questão da violência e dos traumas que a violência sexual traz e ela dizia e a menina terminava a fala dizendo assim nós temos o direito a escolher com quem vamos fazer o sexo e a outra responde nós queremos a liberdade não a libertinagem então ficou ali muito evidente que há um distanciamento desses grupos eu aposto muito na geração mais jovem eu tenho certeza que talvez elas mudem lá então tem essa diferença de pauta e a outra pergunta que eu anotei rapidamente como não caí na armadilha aí eu perdi como não caí na armadilha da é sempre perigoso caí na selada da normatização da liberdade ocidental mas como lidar então com esses cenários terríveis de limitação de direitos é então eu acho que já respondi de uma certa maneira já está respondido aí acho que sim com apenas um minuto de atraso nós vamos encerrar as perguntas mas eu vou passar mais uma pergunta para a Isabel que eu queria que agora na sua fala final de dois minutinhos dois minutinhos porque são coisas que você até já abordou não adianta você olhar aí não quem manda sou eu não adianta olhar quem manda aqui no tempo sou eu poder é teu eu estou adorando é o seguinte não é que a pergunta que tinha caído da Paula é o seguinte você falou um pouco da política de terras ela pede que você fale um pouco sobre essa política a situação das mulheres e se com essa política de terras há um maior empoderamento das mulheres e quanto a situação nas áreas matriarcais onde a tendência das terras ficarem sob controle feminino então eu queria que você respondesse essa pergunta em um minuto e depois em dois minutos você fizesse sua fala final está bom também a fala final também pode ser a resposta não é claro eu já coloquei no mesmo pacote se você notou dois minutos como eu referi nós conseguimos essa lei da terra não é 1977 1997 foi quando ela foi aprovada e o fundamental é dizer que qualquer pessoa tem direito à terra e que eu tenho direito à terra por herança portanto se a minha família já tinha terra eu tenho direito a ficar com essa terra e tenho direito também de adquirir por outros meios mas qualquer pessoa tem direito à terra e a mulher tem direito à terra independentemente de ser de uma sociedade matrilinear ou patrilinear porque isso é é histórico mas qualquer mulher tem direito a isso e se na minha família já havia se os meus antepassados já tinham aquele pedaço de terra eu posso manter aquele pedaço de terra comigo a lei prevê isso a lei prevê também que eu tenha um documento para facilitar não é porque a gente vive na época dos documentos que se chama direito de uso e aproveitamento da terra que é o doato mas é o cabo dos trabalhos para se conseguir ter esse doato e gasta-se muito dinheiro o que acaba por dificultar a vida das pessoas que são mais pobres mas em princípio todo o mundo tem direito a um pedaço de terra de acordo com a lei e é constitucional todas as constituições até agora porque nós já vamos na terceira constituição desde a independência reconhecem isso portanto só que há um grande mercado de terras num contexto de dessas multinacionais que querem explorar os recursos em que às vezes o próprio Estado o próprio governo participa desse mercado de terras e quem fica prejudicado são as mulheres mas até hoje a maioria das pessoas ainda tem terra no que respeita a questão das sociedades matrilineares é o que eu digo foi o que eu disse essas sociedades continuam a existir mas rodeadas de sociedades patriarcais e onde a tendência é do homem passar a tomar conta também da terra que é da mulher mas por exemplo uma das coisas que eu verifiquei agora em Nampula e eu estive na área onde eu nasci no distrito onde eu nasci é que nós ainda encontramos mulheres que têm a sua terra e o homem tem a sua terra o seu pedaço de terra pode ser um, dois, três hectares e em que ela cultiva os seus produtos para a alimentação e também para a venda e ela pode controlar os rendimentos da venda desses produtos mas há situações também em que o homem controla portanto aí nessas sociedades matrilineares por causa porque elas estão sendo atacadas de todo o lado não é num contexto extremamente patriarcal de religiões patriarcais de um estado que está se está patriarcalizando também elas estão a ser atacadas mas ainda há áreas onde elas controlam a sua terra e onde os filhos são dela porque por exemplo numa área patrilinear a mulher casa é pago o bolo para essa mulher portanto pela família do homem para a família dessa mulher ela pertence à família do homem os seus filhos pertencem à família do homem a separação é sempre muito difícil e traumática para a mulher porque ela tem que pagar de volta o lobolo ou então pura e simplesmente não há lobolo porque o lobolo já se comercializou tanto é tão caro que os jovens acabam não seguindo esse processo então a gente encontra várias situações quando entra lobolo no meio da conversa se deixar a gente vai até amanhã sim podíamos mas a gente continua a conversar obrigada muito obrigada se você quiser falar despedir do público fique à vontade eu agradeço agradeço a vossa participação agradeço as questões colocadas que são sempre um desafio a gente vai ter que pensar às vezes fugimos já a resposta mas não podemos fugir a pensar sobre essas questões muito obrigada canimambo quero agradecer agradecer vocês ficaram até aqui está todo mundo com fome e eu acho super importante esse momento que a gente escuta a voz de todo mundo porque nós temos que nós mulheres precisamos falar e precisamos o sonho de uma sociedade é que um dia todas nós possamos viver sem medo e com todos os nossos direitos então muito obrigada para todos agradeço obrigada SESC obrigada por terem ficado e eu acho que a gente tem que levar daqui o quanto é maravilhoso poder falar poder refletir e falar de ativismo 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 obrigada ok obrigado 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 Obrigado.